Aquatic Store Simulator é um criativo jogo de simulação e aventura lançado em novembro de 2024. O título traz uma divertida jornada de construção com simplificadas mecânicas de gerenciamento de recursos. Nele o jogador terá a missão de criar e desenvolver um próspero supermercado com tema aquático. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em perspectiva de primeira pessoa no qual você deverá transitar por sua loja analisando possíveis melhorias a serem feitas, isso posicionando e preenchendo prateleiras com mais de 500 diversificados tipos de peixes e decorações. Entre outras importantes atividades estão manter o ambiente limpo e organizado, realizar a manutenção preventiva dos aquários, conseguir preços mais baixos e competitivos além de garantir a satisfação de seus clientes a fim de obter maiores ganhos financeiros que o permitam expandir e aprimorar seu negócio. Aquatic Store Simulator está disponível para PC, para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo, confira agora um pouco mais sobre o jogo. Tchau! 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 Tchau!